com o Vasco. Já o Cruzeiro Stanley contratou um serviço jurídico, terceirizou esses trabalhos e deve gerar uma economia de um milhão de reais por ano. E nesses trabalhos jurídicos estão incluídas as áreas de direito trabalhista, direito tributário, também criminal, inclusive para ajudar nos desdobramentos de investigações do Ministério Público e da Polícia Civil referentes à gestão anterior. Lembrando que hoje o Cruzeiro deve quitar duas folhas salariais de atletas e também de...